Atenção, a atenção, chegou o grande momento, o grande momento, prepare-se, vem aí, a mais nova revelação musical da Paraíba vai conquistar o seu, o meu, o nosso coração. Chegou a hora de ouvir a sua voz, cantando e encantando, com vocês, com vocês, é Eric Cancha, forró da hora. Atenção para a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, é Eric Cancha, Eric Cancha. Puxa, meu novinho, se a vida fosse fácil, a gente não nascia chorando. Repertório do seu ladinho abramado, o sol do som, o menino do interior, chegou. O comentário tá rolando, que ela tá conversando pra gente se divertir, pra gente fazer um pano. Tu sabe que o vem aqui, bota pressão, você toda nua, mordendo no meu colchão. O parceiro Renato, marcando presença. A hora do Zé Velho, marcando presença, também tamo junto. E a gente vem gravando CD ao vivo aqui no Mada Mora, meu papai. O comentário tá rolando, que ela tá conversando pra gente se divertir, pra gente fazer um pano. Tu sabe que o cancha que bota pressão, você toda nua, mordendo no meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pré-feira. Cadê tu? Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Não tem o jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo rabo. Vai, vai, chama, chama. Se tem sete, rapo, um barco de quatro. Marca o entorró. Se tem sete, rapo, um barco de quatro, eu jogo rabo. Se tem sete, toma, toma, se tem sete, rapo, um barco de quatro. Abra a mano e solta o som que o menino do interior chegou. Chama, menino. Olha o piseiro, olha o piseiro. Chama, chama, chama. Puxa a bajão pro meu papai. Lá, vai, corroa. Lá, vai, corroa atrás. Eu só não sei dançar. Aí, Média. Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada. Se tu se agarrar com cancha, prometo, não falta nada. Então monta no meu cavalo e vamos botar pressão. Vamos tomar um andré dentro do meu caminhão. Ela ficou chapada, ela ficou chapada, empinando o rabetão, desse jeito cancha se acaba. Ela ficou chapada, ela ficou chapada, ela ficou chapada, ela ficou chapada, empinando o rabetão, desse jeito cancha se acaba. Chama, meu doidinho. O nome dela é novo em gravações. Aqui só toca as melhores. Morena da cintura fina, se tu se agarrar com cancha, prometo, não falta nada. Melzinha. E tamo tá no meu cavalo e vamos botar pressão. Vamos tomar um andré dentro do meu caminhão. Já, já. E eu gosto. Ela ficou chapada, ela ficou chapada, empinando o rabetão, da cumbel, desse jeito cancha se acaba. Ela ficou chapada, ela ficou chapada, empinando o rabetão. Soldado aqui pra galanto, viu? Não diga nada. Chama, menino. O que eu gosto de ir pra galanto é que nem tem escuro, nem mato. Bora, meu parceiro Tiago. É equipe de bão do Jorge, menino. Chama, chama, chama. Um alô pra Renato Daicol e Machado, vereador do Passada Nuba, viu? Tamo junto, minha joia. Eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero mais um. Atualizei, papai. Chama na grana. Bora, Renato. Acorda, acorda, acorda. Eu sabia que ela viria. Dei longe, sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa. Mas você e eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio de maldade. Deixa eu mandar meu papo. Tá rolando o baile, mas o nove nove eu pago. Olha no jogo dentro do carro. E aí? E ela vem, saculejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só bota a dona meu bem. Só bota a dona meu bem. E ela vem, saculejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba. E pro parceiro Isaí, marcando presente. E só bota a dona meu bem. Chama, vai, chama. Bota, bota, bota. Bora, Marcoinho. Bota, 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 bota tudo em mim. Bota, 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 bota aqui. Bota, 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 bota tudo em mim. Bota, 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 bota aqui. Bota, 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 bota aqui. Ô, meu irmão. Chama na grande papá. Sério que cancha o forró, agora meu parceiro Luanzinho nas teclas. E ela viria de lança. Finalizou pra mim. Tá lotado de mina gostorra. Mas você eu chamo no dele. Eu tô chapado, cheio de maldade. Deixa eu mandar meu papo. Tá rolando o baile, mas o 9-9 eu pago. Olha a Rafinha dentro do carro. Bora, Rafinha. E ela vem, saco, leijão, darraba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e se eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. E ela vem, saco, leijão, darraba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e se eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Meuzinho. Bota, 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 bota aqui. Bota, 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 bota tudo em mim. Bota, bota. Bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Novinho em gravação Aqui só toca as melhores Acabou aqui o meu parceiro Marco Wind Fazendo aquele negócio com a gente, uma asa, papai Se não quiser ir pra galante, Marco, já tá onde dormir, viu? Também tem uma coisa, o caba só pula uma vez Fica pulando oito assim Bora, Renato Essa aqui é nossa, menina É de Eric Gancho e Forral da hora, pode divulgar É mais ou menos assim Chama na grama, meu papai O nome dessa música é o Menino do Interior Chegou É mais ou menos assim, cara da Vaquerão Eu sou o Menino do Interior A cidade que me ensinou e o mundo do professor Eu gosto da Adreia e do Piseira Eu gosto das mulheres bonitas Eu sou o Teira do mundo inteiro E quando a gente chega no forró Escuta logo o swing do Piseiro As novinhas vão tudo ficando doido Deu na Adreia, fica entreiado e começa É assim, ó Bota o Piseiro pro Vaqueiro 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 O rei dela já chegou Bota o Piseiro pro Vaqueiro 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 pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro Bota o Piseiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro Bota o Piseiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro Bota o Piseiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro Bota o Piseiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro pro Vaqueiro Eu tô pra desmanter Impede, impede, impede Tapa e toma, toma, toma Bora Melzinho! Impede, impede, impede Tapa e toma, 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 toma Ela gasta meu dinheiro Eu tô pra desmanter Eu quero mais uma no repertório novo Travando ao vivo, menino Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o velho daquela fuleiragem Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o velho daquela fuleiragem Dentro do caminhão é só sequência de maldade Quica, 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 vai, mas fica com vontade Quica, 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 vai, mas fica com vontade Quica, 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 vai, mas fica com vontade Quica, 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 quica... Olha, mas fica com vontade Vai que arrepia Não é ator que o nome dela é índio Chama, chama Menina indecente, quem gosta de sacanagem Quando ela vê o velho é aquela fuleira Menina indecente, quem gosta de sacanagem Quando ela vê o cancha é aquela fuleira Dentro do caminhão é só sequência de maldade Quica, 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 vai, mas fica convocado Quica, 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 vai, mas fica convocado Quica, 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 vai, mas fica convocado Quando sabe papai que sonha esse meu Silva Que cancha, roda a hora Chama na volta meu papai Que a faixa tá só começando Quando eu Vai me ligando, pergunta se eu tô vendo Pergunta se vai ter como Venha-se embora que hoje vai ser Quarenta, hoje eu quero é sentir E essa fuleira que tem a fuleira Dentro do caminhão é só sequência de maldade Quica, 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 vai, mas fica convocado Quica, 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 vai, mas fica convocado Quica, 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 vai, mas fica convocado Quica, 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 vai, mas fica convocado Sério que cancha o forró da hora, menino O menino do interior chegou Quando eu recebo ela já vem me ligando Pergunta se eu tô bem Pergunta se vai ter como Venha-se embora que hoje vai ser Diferente, hoje eu quero é sentir E essa xerequinha Dentro do caminhão é só sequência de maldade Quica, 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 vai, mas fica convocado Quica, 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 vai, mas fica convocado Quica, 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 vai, mas fica convocado Olha só ali, menino Luanzinha na esteca é moral A mais tarde Seu Gilmara tá danado hoje Perto de você eu tô tranquilo Fazendo igual meu parceiro Roberto, sensação Tô bichando Olha só ali É mais ou menos assim, menino Ai g taleca, assim você me mata Ai galeca, assim você me mata Vem ruázando na bunda Olha fazendo um agacha Burra na bunda Olha fazendo um agacha Ai galeca, assim você me mata Vem movimentar na bunda Fazendo um agacha Vem movimenta na bunda Fazendo um agacha Agacha, 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 agacha E vem movimentar na bunda fazendo Agacha, agacha, agacha Bora na tira Vai movimentar na bunda, olha a fazenda Ela mudou a posição e agora vai dar uma sentada Senta, 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 olha que solta só danada Senta, 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 olha que solta só danada Solta esse engrenado Senta, solta nada Senta, solta, senta, puxa meu sangue papá Agacha, agacha, esse é que o bicho é diferenteizado Agacha, 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 agacha E vem com o rango na bunda fazendo agacha Que sonho é esse em árabe, em árabe? Agacha, com rodão E agora em árabe? Ai galega, assim você me mata Ai galega, assim você me mata E vem movimentar na bunda já fazendo o agar Ai galega, assim você me mata Ai galega, assim você me mata E vem movimentar na bunda fazendo o agar Agacha, agacha, agacha E vem movimentar na bunda já fazendo o agar Agacha, agacha, agacha E vem movimentar na bunda fazendo o agar Ela mudou a posição e agora vai dar uma sentada Senta, 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 olha que senta só do nada Senta, 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 olha a posição do agar Senta, 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 vai que senta só do nada Senta, 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 olha que senta, vai Agacha, 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 agacha e vem movimentar na bunda já fazendo H Agacha, 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 agacha e vem movimentar na bunda já fazendo H Chama meu patrão, sério que cancha o porró da menina Gravando ao vivo aqui no bar da morena Semana que vem já tem CD promocional, chama, chama Eu quero ver mais uma O vaqueiro do piseiro hoje tá devagar Bora, agacha, 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 agacha e vem descendo É o queixa que vai mandar novinhado, fica esperta Quero ver flexionar o botadão de pés na pesta O queixa que vai mandar novinhado, fica esperta Quero ver flexionar o botadão de pés na pesta É sucesso menino, vem descendo, vem descendo Sério que cancha o porró da lua, assim, nas teclas Diferentizado, vai É o queixa que vai mandar novinhado, fica esperta Quero ver flexionar o botadão de pés na pesta O queixa que vai mandar novinhado, fica esperta Quero ver flexionar o botadão, vai É o queixa que vai mandar no botadão de pés na pesta Chama na grande papai Chegou mesmo na hora É o queixa que vai mandar no botadão de pés na pesta Abra a mala e solta o som, menino do interno Chegou papai, atualizei Chama O parceiro maiuto do vidro Chama na pegada, chama, 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 chama Puxa mais uma, meu DJ gravando tudo ao vivo Bora seu doido, puxa papai Sério que cancha o forró da ouro, menino do interior Chegou, menino Chama, menino Chama na bota, papai gravando tudo ao vivo Menino, isso é barra da morada, mora no rei já Essa galera de galante É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Mas se você me permite fazer essa loucura Na sua casa, a gente dorme A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho Deixar que vem ligado aqui pra disfarçar Não vá se empolgar, olhar, não vem pra cá Não vem pra lá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Foi mais adeiro que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Foi mais adeiro que não é nada demais Amor gostoso é escondido de papai Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso, puxa meu salinho doidinho É, tem jeito aí Mas eu entro descalço de fininho E vai me ouvir Mas se você me permite fazer essa loucura Na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar o vizinho Deixa a TV ligada até pra disfarçar Não vai se empolgar Olha, não vem pra cá Não vem pra lá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Foi mais adeiro que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Foi mais adeiro que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Eric Cancha, porra da hora Aqui no Bar da Morena do Ligeiro Menino gravando CD ao vivo Papá, chama na grava Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é o dia seguinte Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Aquela mexidinha O meu soninho é show Pode divulgar papai Pra tocar nos paredes Não encerra que cancha o porra Na hora gravando ao vivo Menino, banda morena Eu saio, eu peito, eu peijo Se for possível até deito Com outra pessoa pra te esquecer Mas, mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Deitar com a pessoa certa E fazer amor com a errada E aí? Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Bora, Gilmar, vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Lembrei, tu sabe quem? Aquela mexidinha Aquela mexidinha Bora, tô ouvindo Chama, chama Margo e gravando Dalvinho, papai Tamo junto e me chorar, menino Chama na grande Meu papai Eu quero mais uma Pra galera curtir Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que todas elas Vem pra cima de mim Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre precisar eu vou estar aqui E se um dia ruim ou um ano frio Eu só quero ser você Vem pra cima de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Olha aqui Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô saudade de você Sem você não posso mais coisar Puxa meu salimbapá Sério que cancha Forró da hora Chama na porta meu patrão Sério que cancha Forró da hora O menino do piseiro Gravando agora gol Ando exigindo Você entrou na minha vida Dá um presente de Deus Correu para mim Se derram as outras Além dessa vida Eu quero que todas elas Você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas E precisa ter uma visão De noite Um dia ruim ou um ano frio Eu quero que você Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô saudade de você Sem você não posso mais coisar Vem me amar Bora, Nadia Vem me amar Olha aqui, vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô saudade de você Sem você não posso mais ficar Puxa minha guitarra Puxa minha guitarra, menino É diferentizado, papai Série que cancha Forró da roda Bada Morena Gravando CD ao vivo, menino Tchau, tchau, tchau Eu quero mais um Que sonha esse, Melzinho Erick Gancha Forró da hora Isso é galera massa Marcando presença Chega Mel Silva e canta pra galera Erick Gancha Você sabe por que você faz isso comigo Porque tem certeza que me tem nas mãos Mas eu não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura no meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque não mando nos meus sentimentos Mas como recusar a tua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso eu desejo Vem de carona na sua boca Nada volta no meu corpo Me deixando louca E na curva do teu beijo Eu acelero na mão E bato de frente com a minha dor Enquanto isso eu desejo Vem de carona na tua boca Nada volta no meu corpo Me deixando louca E na curva do teu beijo Eu acelero na mão E bato de frente com a minha dor Erick Souza, amor Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Que raiva de mim Porque não mando nos meus sentimentos Mas como recusar a tua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso eu desejo Vem de carona na sua boca Nada volta no meu corpo Me deixando louca E na curva do teu beijo Eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso eu desejo Vem de carona na sua boca Nada volta no meu corpo Me deixando louca Na curva do teu beijo Eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim Puxa no pincel, Luan Abra a bala e solta o seu seu menino Sério que cacho porrada Na sua foninha do sete sete Chama, chama da grana Vai Bora marco ir Eu tava lá na casa do meu amigo índio Passou uma novinha e ela sorriu pra mim Indio olhou pra mim e perguntou se eu tenho coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava lá na casa do meu amigo índio Mori não deixa não Quando eu termino assim Olhou pra mim e perguntou se eu tenho coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse rio Mamãe que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse rio Vixe que bundão Vixe que pernão Vixe que corpão Vixe que mulherão Mamãe é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse Vixe que bundão Ô Luanzinho tu gosta Gravando tudo ao vivo Luanzinho das teclas Menino botando e furando É pá da morena Puxando o solinho Nessa alfoninha aqui é show Mamãe a gente tá lá no mar da socorro No Rosa Cruz Próximo ao centro de madeira Todo mundo convidado Papá Chão 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 Nessa alfoninha aqui é show Tô gostando de ver Sim, assim Eu tava lá na casa do meu amigo índio Passou uma novinha E ela sorriu pra mim Indulou pra mim Perguntou se eu tenho coragem Eu olhei pra ele Eu respondi Eu disse assim Eu tava lá na casa do meu amigo índio Passou uma novinha E ela sorriu pra mim Olhou pra mim Perguntou se eu tenho coragem Eu olhei pra Gilmar e disse assim Vai Fala mamãe Que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagino uma negona bonitona desse jeito Eu e mamãe Eu mamei por nos peitos Imagino uma novinha cura Borracharia São José E a oficina menino Viz que bundão Viz que pernão Lãozinho nas teclas Meu patrão Viz que bundão Viz que pernão Viz que pernão Viz que mulherão Viz que bundão Viz que pernão Viz que bundão Puxa minha safadinha Show Papai Chama 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 mais um meu patrão Atualizei papai Chama na boca menino Tá com som nessas horas Bora menino Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só me peço Pensa mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Puxa meu solo em rosina As tegas papai Marcosinho da roda Seu coração tá machucado demais Só acredita no amor Eu só me peço Pensa mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Valeu Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar meu coração, canso, não amo mais ninguém Amorece esse beijo, meu Deus, me dá uma chance pra mim Inveja em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Inveja em mim, aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Curitiba! Marquinhos do Arrama já é show, papai Se sair da cidade, eu vou morar no mato Toca o atu, atu, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda E isso por agora, vai ser na venda Onde eu já me abotei, na perneira e jipão Tocar o meu pião, tô no violão Usar borrão pegado, tô tomando cachá Se acordar agarrado, raparigamado Eu tô comprando um gado, vira fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Isso é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, derrubar o gol no chão Tô comprando um gado, vira fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Isso é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, derrubar o gol no chão Ele fica um chão Porra da hora Vem descente, vem travassa agora Vem representando a mesa de 16 aqui no mar da Morena Bora, bora, Thiago, menino do piseiro Tô correndo o mato Tem um cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora, vai ser na venda O Jajapé, o Botinho, o Nise, o Penerife Bom pra caro, meu piano, por um violão Dança o porro pegado Tô tomando cachaça, acorda agarrado Com a vaqueira, passa Eu tô comprando um gado, vou vira fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Isso é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, derrubar o gol no chão Tô comprando um gado, vou vira fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na venda Na vida de vaqueiro, isso é minha vida Agora, eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, derrubar o gol no chão Borracharia, opicina, São José, menino Junto e me churando com várias morenas Tamo junto, papá Melcinho, é o nome dela Meric, cansa o nome dele Forró da hora, menino Fica no talentinho, quebra de ladinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Fica no talentinho, eu disse quebra de ladinho Fica no talentinho, fica de ladinho Eu sou pra vaquejada, a poca com a alça do solinho As novinha da gaiola, fica toda embrasada O forró da hora, vai botando o Gilmaras Forró já tá aceso, e eu já tô bem crazy Forró da hora, agora virou forrego E isso é o que eu sou, meu filho Fica no talentinho, quebra de ladinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Fica no talentinho, quebra de ladinho A novinha da gaiola ficou toda embrasada Com o forrozão da hora vem tocando nas quebradas O balão já tá aceso e hoje eu tô bem crazy Forrozão da hora agora virou feliz Isso é o que eu já me fã Olha aqui cá no talentinho, mais quebra de ladinho É equipe de pau, menino Olha aqui cá no talentinho, disse quebra de ladinho É equipe de pau, menino É equipe de pau, menino É equipe de pau, menino Roda, ó Vamos fazer o marco pra marcar o prazer É equipe de pau, menino É equipe de pau, menino Obrigado.